Aproximadamente 300 gramas de maconha e 50 petecas de cocaína foram apreendidas. As drogas estavam dentro de uma caixa enviada via SEDEX de São Paulo a Urubici. O Correio descobriu a droga durante a triagem. Foi verificado objetos estranhos dentro de um dos despachos. E aí, naquele momento, devido a proximidade do local dos Correios com nossa base ali em Florianópolis, foi acionada uma equipe da PRF, onde foi realmente constatada que dentro daqueles envólucros haviam drogas como maconha e cocaína. A maconha estava embalada em plástico e a cocaína dentro de um frasco de remédio para portadores de HIV. Na caixa havia também cremes para disfarçar o cheiro da droga. A encomenda foi acompanhada pela PRF até Urubici. José Wanderlei Melo Jr., de 25 anos e Roger Diel Vargas, também de 25 anos, foram presos em flagrante no momento em que foram receber a encomenda.